Olá, meu nome é Wagner Augusto e eu sou um dos sócios da Save Time Vending Machine. O que a nossa empresa visa resolver? Bom, sabe aquele dia em que você saiu para trabalhar e quando pegou seu ônibus e quando saiu do terminal de ônibus se deparou com uma chuva inesperada? E o pior de tudo, você estava assinando seu guarda-chuva na bolsa. Essa é uma situação que ocorre com inúmeras pessoas diariamente e a Save Time Vending Machine visa solucionar esse problema. Como? Vendendo guarda-chuvas através de máquinas automáticas, as famosas Vending Machines. Essas Vending Machines são instaladas em locais estratégicos da cidade, como terminais de ônibus, metrô, universidades, shopping centers. E isso facilita o acesso das pessoas a esse produto, não precisando ir a um ambulante, comprar um produto de baixa qualidade, apenas com dinheiro, ou em lojas físicas longe do seu trajeto e difícil de ser comprado. A Vending Machine traz facilidade e praticidade e com essa nossa máquina é possível fazer essa compra em menos de 10 segundos. Você insere a nota ou insere o seu cartão de crédito, escolhe o modelo desejado e simplesmente pega o produto e sai já utilizando. Ok, mas mercado de guarda-chuvas? Pouca gente sabe, mas são mais de 40 milhões de guarda-chuvas comercializados ao ano no Brasil. Isso dá uma receita, um faturamento de mais de 600 milhões ano. Além disso, o mercado de Vending Machines vem crescendo mais de 10% ao ano nos últimos 3 anos. Isso independente da crise, devido a grande diferença de mercado, grande potencial inexplorado no Brasil, nesse mercado de Vending Machines, em relação a países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, entre outros. Bom, atualmente já temos 5 máquinas instaladas em Joinville, em funcionamento. Duas delas em shoppings, duas delas em terminais de ônibus e a quinta em uma universidade. Isso já trouxe para a gente conhecimento do negócio e ideia de custos que existem em uma empresa desse tipo. Para a expansão do negócio, nós planejamos comprar 40 máquinas e para isso são necessários 300 mil reais. Esse investimento retorna em 22 meses, esse é o payback do projeto, sendo que pode ser reduzido, caso seja investido em novas tecnologias para melhorar a conversão de venda em cada uma das máquinas. Esse nosso projeto já foi veiculado em diversas mídias impressas e televisão do Estado e fomos selecionados, fomos premiados no segundo lugar no concurso de inovação da Prefeitura de Joinville. É isso, obrigado a todos.